72,7% dos brasileiros pretendem viajar pelo país até dezembro. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas e apontam que o Nordeste é o destino favorito da maioria dos entrevistados. A procura pelo turismo dentro do Brasil cresceu 2,8% em relação a agosto de 2012. Viagens internacionais estão na preferência apenas de quem tem renda mensal acima de R$ 9 mil, enquanto as classes com rendimento médio de R$ 2 mil a R$ 4 mil planejam pegar o avião pela primeira vez. Com tudo pronto para as férias, a aposentada Carmen dos Santos está na expectativa para visitar a cidade nordestina que mais gosta. Eu todo ano viajo, no final do ano, né? Este ano nós pretendemos com a família irmos para Salvador, conhecer as praias, aliás, rever as praias lá, porque sempre a gente vai. No começo do ano a gente foi para Recife, conhecemos lá, fomos para Boa Viagem e para Cabo de Santo Agostinho. Então a gente vai voltar para rever a cidade, que é maravilhosa, é muito acolhedora. Carmen conhece vários estados do Brasil, mas revela que nunca foi para o exterior. Segundo ela, sair do país exige muita organização e planejamento. Apenas 24% dos brasileiros desejam conhecer outros países de acordo com o estudo. Hotéis e casas de familiares são as hospedagens escolhidas por metade dos que responderam à pesquisa. A análise encomendada pelo Ministério do Turismo mediu a intenção de viagem dos entrevistados para os próximos seis meses. Larissa Fernandes, de São Paulo, para a Rádio Fapcom. Larissa Fernandes, de São Paulo.